Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando o seu like e se inscreve nesse canal. Eu sou o Rafael Blanca e eu vim trazer para vocês o que? Mais atualização, mais atualização, você não ouviu errado. É isso mesmo, o jogo atualizou de novo e está muito top, gente, entrou um negócio muito legal. Sério, muito lindo, vou mostrar para vocês, é lindo, vou mostrar para vocês, mas deixa eu aproveitar para falar uma coisa para vocês. Você está vendo aqui? É isso mesmo galera, a camisa do canal Vida Paterna e você não tem ainda, olha só. Galera, eu fiz uma promoção e essa promoção está voando, das primeiras pessoas que comprarem a camisa vão ganhar uma chamada de vídeo comigo. Galera, está acabando de verdade, você vai perder essa oportunidade. Eu vou fazer uma chamada de vídeo com você, a gente pode conversar sobre os jogos. Se você quiser me mostrar o seu time no World Soccer Team, me mostra como está os seus jogos, eu posso te dar algumas dicas. Então, são vários benefícios além de você ter essa camiseta que é muito legal. A gente tem aqui na frente escrito Vida Paterna e olha só como é que está aqui as costas galera, olha. Está aí o logo inteiro do canal para vocês. E eu vou aproveitar esse vídeo para soltar uma novidade. Além dessa camiseta branca com essa escrita aqui, essa partezinha branca e o logo atrás branco, vai ter essa mesma camiseta preta com essa parte dourada. Sim, vai estar dourada aqui e o logo das costas. Então, você vai ter essas duas opções. Eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem como está a camiseta, que é bem legal. E o valor é o mesmo. Sim, no mesmo preço e a promoção ainda está valendo. Então, galera, corre, corre para garantir sua camiseta. Rafael, mas eu não sei como eu garanto a minha camiseta no canal Vida Paterna. Bom, você pode clicar no link que está aqui na descrição e comprar lá. Já tem frete para todo o Brasil. É só ir lá, clicar, compra, garante sua camiseta. Ou, se você preferir, aqui em cima está passando o número do nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp da nossa loja, conversar diretamente com o pessoal da loja e fazer a compra da sua camiseta. Beleza? Temos vários tamanhos, galera. Não é só tamanho grande de adulto. Tem tamanho para criança também. Tamanho 12, tamanho 14, tamanho 16, PMG e GG. Então, tem todos os tamanhos aí para vocês aproveitarem. Então, corre, aproveita o Dia das Crianças também e pede esse presentão aí. Beleza? Então, vamos lá. Chega de enrolação, chega de papo e vamos mostrar o que entrou nessa atualização incrível. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar, na verdade, é bastante simples, entre aspas, né? É muito importante, é simples, mas é muito importante a correção de mais bugs. Então, mais bugs corrigidos. Beleza, galera? Então, temos mais correções de bugs aí. E vamos entrar. Vou entrar com uma determinada de que eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Eu acabei de jogar uma rodada aqui. Prestem bem atenção nisso. Olha que coisa linda. Prestem bem atenção. Vamos lá. Sorteio da Liga dos Campeões, da fase de grupo. Olha o sorteio, galera. Os grupos sendo sorteados na sua frente. Olha a Inter e Manchester. Nossa, City e PSG. Olha aí que legal. Chelsea e Real Madrid, Dortmund. Galera, olha isso. O sorteio está acontecendo na nossa frente agora, galera. Que animal. Eu falo para vocês, é lindo isso aqui, é lindo de ver. Que bacana, galera. Muito louco. Isso não acontece só aqui na Liga dos Campeões. Acontece também na Libertadores. E olha, a gente pode ver os grupos aqui com calma, como ficou cada grupo. Beleza, galera? Que legal, gente. Está muito, muito top. Então, a gente vai poder ver o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, da Libertadores, na nossa frente. É isso mesmo acontecendo aí na hora. Bom, como vocês lembram, dá para ver todos os grupos aqui, se quiser. Mas aparece agora o sorteio da Libertadores. A mesma coisa, galera. Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês. E vamos lá, galera. Vamos olhar aqui a Libertadores. Olha aí o sorteio, gente. Que coisa top. Se quiser, você pode pular. Clique em continuar aqui. Vai pular o sorteio. Está aí, galera. Bom, uma outra coisa que entrou enquanto sorteio. Vocês veem essa imagem maravilhosa. Muito top, galera. Então, uma outra coisa, gente, também. Que é o seguinte. As regras para se classificar para a Champions League, para a Libertadores, está exatamente como na vida real agora. Inclusive, porque tem também a Conference League. Enfim. Tudo isso foi atualizado e agora as regras estão atualizadas também. Sim, galera. As regras estão atualizadas. Bom, a gente já conseguia ver os grupos, né? Está aí, vocês lembram. Beleza? Bom, então está aí. A atualização entrou no dia 6. Para mim, isso apareceu ontem, no dia 7. Então, um novo sorteio, né? Da fase de grupo de várias competições, como o Champions League, Libertadores, Sul-America, enfim. Todas as outras ligas também. E as regras de sorteio da fase de grupos da Champions League, as regras, beleza? Desse sorteio aí também foram corrigidas, tá bom? Ou other bug fixes. Então, outros bugs foram corrigidos também, beleza? Então, entrou essa atualização, galera. Muito legal. É muito legal ver os grupos sendo distribuídos, assim. É bem... Muito louco, né, gente? Fala sério. Então, mas essa atualização, galera, é muita atualização legal. Esse jogo está muito, muito bacana. Eu queria aproveitar aqui para comentar com vocês. Para quem não sabe, meu filho nasceu. Por isso que eu, até esses últimos dois dias, acabei não postando vídeo. Acabei não conseguindo também responder muitos comentários de vocês. Mas eu estou lendo todos. Continuem postando. Eu estou lendo todos. Que, infelizmente, por conta da correria do meu pequeno aí que nasceu. Depois eu faço um vídeo aí. Dá uma olhada lá. Me segue no Instagram. Nosso Instagram está aqui em cima. Segue lá que eu vou postar umas fotinhas dele lá para vocês verem. Tá bom, galera? Então, queria agradecer o apoio de todo mundo. Todo mundo que vem curtindo os vídeos aí, comentando. Continua dando essa força para a gente aí. Quem puder comprar camiseta e tiver condições aí. Puder comprar camiseta para ajudar a gente também. Eu vou agradecer de coração. Beleza, galera? Bom, então é isso. Se você gostou dessas novidades muito legais que entraram nesse jogo. Mais novidades, galera. Esse jogo não para de entrar. A novidade é muito louco. Então, se você gostou, faz o quê? Deixa seu like. Se inscreve nesse canal. E compartilha esse canal com seu amigo também. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado de coração a todos. Tamo junto. E vamos que vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL